Meu Deus, aonde eu vou, Deus comigo, ai, o mal não me consome, eu pego, Jesus me dá a paz, o meu coração, bate até mais forte, Quando eu falo bem, quando eu pego, Jesus me dá a paz, o meu fiel amigo, que não tem o que eu rei, mas não me contei, está sempre comigo, não me deixa sozinho, sonho, eu pego, O meu olhar refletir a alegria, o meu coração está cheio de paz, com Jesus eu sou forte, valente, mal acai, não desisto jamais, A felicidade de Deus me ressi, foi que o seu afeto me marcou assim, sou filho de Deus, meu Espírito Santo, a explorada em mim, A felicidade de Deus me dá a paz, o meu coração, bate até mais forte, quando eu falo bem, quando eu peço bem, tristeza jamais, A felicidade de Deus me dá a paz, o meu coração está cheio de paz, com Jesus me dá a paz, o meu coração está cheio de paz, com Jesus eu sou forte, valente, mal acai, A felicidade de Deus me dá a paz, o meu coração está cheio de paz, com Jesus eu sou forte, valente, mal acai, A felicidade de Deus me dá a paz, o meu coração está cheio de paz, com Jesus eu sou forte, valente, mal acai, Eu sou filho de Deus me dá a paz, meus filhos me dá a paz, com Jesus eu sou forte, valente, mal acai, Eu sou o meu coração que fica do meu coração está cheio de paz, com Jesus eu sou forte, valente, Qualquer um seu Milk?